E aí o viado é isso aí nada de coisa no continuidade a nossa série de piratas Beleza aqui no Roblox para quem não conhece é como se fosse um on-purse Beleza rapaziada é no vídeo anterior mano ele a gente tava lá na primeira ilha Beleza eu falei para vocês que tá chegando aqui no nível 48 só que eu acabei ficando aqui do 25 mano e é o seguinte apesar é muito difícil de um pava aí sozinho tá ligado e é o seguinte mano eu vim para sair daqui ó eu acho que na hora que eu cheguei no 19 mais ou menos assim para sair daqui que então uns macacos aqui que são mais forte nessa nível 14 e mano sem querer velho eu acabei comprando uma espada beleza que também tá no nível 25 é o seguinte mano eu não ia comprar beleza eu tava um pano e tipo eu acabei caindo lá perto do cara mano na primeira ilha né e acabou que eu apertei lá e ele começou a falar sobre espada e tudo mais só que eu não sabia que que eu ia comprar mano só foi apertando confirmar para poder sair dele e aí acabou comprando a espada Beleza então a gente tá com esse poder aqui de espada Beleza que eu consigo eu acho que não vou conseguir dar esse poder aqui agora se tá numa batalha com não vou conseguir agora se dá uma batalha então é isso aí mano então o seguinte né vai fazer aqui a missãozinha mano lembra que tinha liberado uma missãozinha uma missão para nós essa missão é aqui ó naquele cara ali ó deixa eu ir andando mano eu não quero eu não quero cair aqui rapaziada eu fui falar né eu vou ter que voltar foi mal aí rapaziada então é é antes continuar mano já vai deixando o like beleza se inscreva aí no canal e é compartilha e é isso aí rapaziada tamo junto mano a nossa apesar eu acho que meio que acho que meio que travou aqui mano não tô conseguindo atacar tá vendo tá girando a câmera agora a gente agora voltou a voltou a seta mano e agora voltou é agora voltou ó meu Deus então é antes de mais aula rapaziada já vai deixando o like beleza compartilha aí com seus amigos então tá perdendo mais nenhum vídeo beleza é se inscreve e deixe aquele super likezão beleza é um tá vendo aqui no cara da missão aqui a gente tem três opções mano a gente tem os macacos que são esses aqui ó tá certo aqui seu nível 14 a gente tem os gorilas eu acho que eu acho que só nível 20 se eu não me engano e tem um rei gorila mano o rei gorila e aí a 25 então eu acho que eu vou nos gorilas só rapaziada eu vou aqui nos gorilas eu vou apertar confirmar é ele falou aqui que os gorilas da 1000 1200 de dinheiro eu acho que 400 e pouco de xp mano rapaziada eu confesso que na hora que eu fui fazer essa missão mano a gente tá gravando eu fiquei rodando aqui nessa ilha aqui ó procurando esses gorila eu falei mano não é possível velho onde que eles estão mano e eu acabei vendo rapaziada que é o seguinte mano aí tá e eu acabei vendo rapaziada que tem uma ilha aqui beleza tem uma ilha aqui que eles ficam se eu não me engano achei para lá a ilha ali ó aquela ilha ali ó essa ilha ela não tem mano depois que você aperta na missão dos gorilas ela aparece e eu fiquei rodando aqui mano rodando 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 lá atrás esses gorila e nada eu falei não é possível velho aí na hora que eu vi um vídeo de um cara aí no YouTube aí sim eu consegui achar mano ó os gorilas aqui ó eles são nível 20 mano como vocês podem ver eles são até bem forte mano para matar você não consegue eu não consigo tá matando tipo dois uma vez só tem que ir um depois ir no outro beleza deixa eu finalizar isso aqui nossa senhora é bem ruim rodar aqui no mouse em aí consegui aqui finalizar lá ó já como aqui já que estamos bastante espia mano que estamos 311 aí precisa matar oito mano olha o rei gorila lá rapaziada aqui lá que é o bruto mano deixa eu dar para ele dar espada aqui para vocês verem e agora não tá matando na espada não mano meu rapaziada aqui é uma tempista aqui é uma espada aqui nossa senhora que é isso mano o que eu acho que ele matou rapaziada é brincadeira o que me matou aqui rapaziada o que que é isso aqui e aqui pensa ativar o pvp mano eu nunca vai não 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 tô fazendo aqui o que que eu fiz aqui sai daqui velho a nossa pode assistir o que não tava atacando mano que mais foi naquela ira lá meu Deus é o cara lá vai ficar matando todo mundo agora só que faltava né cadê o macaco aqui ó só porque eu ia dar o poder da espada aqui pra vocês tá podendo ver deixa eu ver se eu consigo pegar aqui de novo olha lá galera não tá tendo eu não consigo dar o poder da espada mano aqui no teclado é brincadeira em matar aqui esse gorila aqui aí já foi já foi já foi agora tem que recuperar minha vida minha vida beleza é tipo o próximo então cara aqui velho o que poderá não foi do macaco não e aí me desculpa rapaziada tô com meio tô com tosse mano mas tá mais gravando beleza mas aqui poder não foi o macaco velho e aí não mata aqui o terceiro já eles são bem forte rapaziada até você até você mesmo 1025 já tira um dano rapaziada eu tava andando aqui no no mapa mano e eu acabei achando uma fruta só que ela sumiu velho ela tava aqui ó ela acabou sumindo eu fui entrar de novo no jogo meu personagem não tá mais com a fruta mano então vamos lá olha vamos aqui matando esse macaco aqui é já liberou até outra missão para nós como eu tava aqui eu acho que eu vou até nela mano só pra ver com vocês e qualquer coisa eu volto eu saiba aqui mano eu vou tomar aqui nem 25 já mesmo eu acho que tem que chegar nos 50 mas só que é bem difícil rapaziada do palma tipo você tem que fazer a missão de umas três quatro vezes sobre de nível mano muito 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 difícil pela que tem uma ilha aqui mas com os caras nível 90 mas mas para você ir lá tem que tá bem rapaziada agora que eu tô vendo aqui ó eu tô pedindo rapaziada aqui embaixo fala o acerto do teclado fica apertar mano só apertar Z eu dou meu poder e se apertar X eu dou outro poder agora sim rapaziada agora eu tava vendo ali mas foi mas que que X é esse aqui velho agora eu percebi que se eu apertar X eu dou o poder da espada vem com a gorilinha vem toma agora sim rapaziada agora vai ficar mais fácil me jogar agora eu gostei de dar mais poder aqui no teclado toma não vou naquele agora não mano deixei que por um pouco a minha vida falta só um falta só um falta só um o ruim é isso aqui ó porque eu tenho que ficar esperando carregar toma aqui com 17 mil beleza 17 mil agora consegui dar os poder aqui no amor de um gorila aqui rapaziada e caramba e aí consegue subir aqui não lá e eu consigo dar dano nele aí toma e tchau gorilinha e aí vai pôr 27 eu acho que eu vou ir naquela missão lá rapaziada deixei o sol aqui vamos lá mano sete atalimenta cano de alimenta canto alimenta cano é um gorila é um gorila eu vou morrer e cadê ele não vem não se vem 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 eu sei que das árvores mano tô vendo nada a gente tá bem forte mano até oi tá muito não né Ok deixa eu ir na missão lá para ela que liberou uma nova missão missão recomendada encontrou o NPC na selva para lá mano eu vou lá com vocês agora naquela missão ver como que é lá na oitava mano eu acho que até o mesmo NPC que não foi se eu não me engano lá vai ser ele mesmo achei que tinha liberado achei que tinha liberado tem um cara ali aposentado acho que esse cara esse aqui acho que esse aqui se não me engano que ele vende E aí e como que eu ando aqui aqui ó e ele tem umas frutas para vender mano só que a partir do nível falou que liberou uma nova missão para nós mano mas não tô vendo aqui não mano será essa aqui mesmo a missão e é tipo quando eu tava aqui mano tinha aparecido nova missão liberada aqui ó mas não tô vendo muito aqui não só tava dos maquinhos dos guris ali mesmo mano E aí E aí pra lá de novo o ó e eu tava lá gravou aqui com a minha fazer eu posso o teu 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 vinho vai mexer na ver que eu tenho que apertar o direito aqui para mexer é a vez estrava e tipo você vai mexer o mouse e mexe a câmera deixa eu fechar esses status aqui pode fazer a gente precisa rapaziada verdade mano deixam dicas aí mano beleza o que fazer para onde ir e confesso aqui mano que eu não sei de nada mano então se você sabe aí beleza deixam dicas aí embaixo beleza vai ser bem-vindo a dica de vocês e tá vai ser bem-vindo aí a dica de vocês nossa agora que eu vejo a gente treinar o soco mantiga um poder aqui ó tá no nível 20 para ganhar o poder do soco para pegar a espada a espada é melhor beleza então deixam dicas aí mano embaixo o que pegar aonde pegar beleza para onde ir onde o para melhor quem tá aí no nível que eu tô que eu vou tá indo lá mano beleza vou tá indo lá então deixam dicas aí que são bem importantes da dica de vocês beleza então vamos lá mano vamos terminar aqui e aí ó ó e vou tomar n27 e vou usar o poderzinho da espada aqui calma aí mano eu acho muito da hora isso para dar espada ó que o cara vai longe e pena que tá fraca né né então vamos falar aqui que dá um ataque que o bagulho já vai para o saco, mano. Vamos matar esse outro aqui. Vem não, se vem, oxi. Rapaziada, acabei jogando PVP aqui, mano. O cara... Ele tava matando esses guri... Os guri... Não, era os macacos lá. E do lado, ele me atacou, mano. Eu acho... Não sei se eu tava achando... Eu creio que tava no nível mais forte que ele, mano. Ele tava com pouca vida também. Ele começou a batalhar. Mas foi do nada, sabe? Foi até sem querer, mano. Será que vai dar o poder? Ah, não vai não, mano. Foi até sem querer, tá ligado? Não foi nem de proporcional que ele era. Aí eu comecei a bater no macaco junto com ele. E acabou que ele morrendo, mano. Mas, pô, ele aqui é bem forte, mano. Essa espada. Falta com essa, mano. Falta Maitrey. Vem cá, gorilinha, vem. Agora a gente já conseguiu até matar dois, rapaziada, de uma vez só, tá vendo? Antes eu não tava conseguindo. Tinha que matar um, correr, matar outro, correr, matar outro, correr. Até catar um XP bom. Agora ela já consegue. Você ainda consegue subir nessa árvore aqui? Consegue nada, rapaziada. Tem mais um ali. Tem um rei gorila lá. Opa. Faz aqui, rapaz. Quem chamou-se aqui na briga? Tup. Tup. Nossa, katana. Deixei carregar aqui minha vida, mas, na verdade, vai matar aquele ali agora, ó. Vem. Tchum. Não consegue subir aqui, não, filho. Então toma. Não consegue subir na IDS. Mas, na verdade, é só XP. Tem ali que dá uns bugs, tá vendo? Tipo, começa, olha, nível 28. Missão concluída. Rapaziada, o segmento tá subindo de nível rápido. Mais um aí já vai pro 30, mano. 30, olha. Mais um aí já vai pro 29, beleza. Eu não sei se... Eu não sei se eu treino o soco, eu acho que... Eu acho que eu vou... Ah, mano, eu vou morrer aqui com a manhã, rapaziada. Oh, meu Deus. Não pode nem fazer nada aqui mais. Cadê o cara? O guio, cadê ele? Vem cá, então, vai. Já que você quer morrer, então, velho. Tá vendo? Tem hora que trava. Aí, quando eu volto, ó. Eu acho que esse meu celular, mano. Tem que tá trocando ele. Olha, eu tô matando, eu acho. Aí, matei. Tem que tá trocando ele, mano. Tem que tá só meu cucuruca aqui, ó. Vou ter que tá trocando ele. Beleza? Deixa eu voltar lá pra onde eu tava, calma aí. Ó, sai daqui, mano. Eu não quero batalhar com você, não. Deixa eu finalizar aqui o vídeo, mano. Ah, mano. Eu quero finalizar o vídeo aqui em cima, velho. Deixa eu guardar aqui a minha katana. Então, é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Essa foi a missão aí do gorila, mano. No próximo aí, eu vou tentar matar... Tentando matar o rei gorila, beleza? Então, até o próximo vídeo. Ah, claro, né? Se inscreve no canal aí. Primeiro, mano. Se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreve aí no canal, beleza? Deixa aquele super like pra tá apoiando nós. Rumo aos 600 inscritos. Tá muito perto, mano. Vamos lá, vocês conseguem, tá beleza? Compartilha. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. E fui! Fui!